Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Efetivamente, estas propostas que estão em vigor têm medidas impraticáveis, como referi ali de cima, nomeadamente, obrigar os agricultores a emitir uma fatura de um produto que não sabem qual é o valor. Por isso há aqui matérias que são impraticáveis. Mas também nos parece que nem a medida de poder acompanhar este setor, ela é válida, uma vez que este setor já é bastante acompanhado e é bastante conhecido, uma vez que recorre a candidaturas a fundos comunitários e outros pôs na agricultura. Por isso, dizer-nos que isto era fundamental para conhecer o setor ou para acompanhar ou para evitar evasões, não nos parece que faça qualquer sentido. Este setor é fundamental quer no povoamento do interior do país, tem um papel fundamental aí, mas também no papel fundamental para a produção de qualidade. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado referiu dos esclarecimentos que é preciso fazer aos agricultores, o que nós entendemos é que estes esclarecimentos são fundamentais, os agricultores precisam de estar esclarecidos, mas essa necessidade de esclarecimento também se prende com outra questão e aí, nessa matéria, o PS está de acordo que tem a ver com a destruição que foi feita dos serviços do Ministério da Agricultura. A intervenção de proximidade, os serviços de extensão rural que o Ministério da Agricultura fazia têm vindo a ser destruídos e têm vindo a ser destruídos já do tempo do Governo do PS e estes eram fundamentais para o esclarecimento. E para terminar, Sr. Deputado, não nos estranha que não acompanhe as nossas propostas. É que estes problemas dos pequenos e dos médios agricultores não têm só dois anos, são muito mais antigos e o PS passou pelos Governos e não resolveu. Obrigado. Obrigado.